Existem várias possibilidades de visto, é importante que a pessoa realmente faça uma pesquisa para saber que tipo de visto ela precisa para ir aos Estados Unidos. Esse é o problema. Existe muita informação equivocada, concedida por pessoas que não têm qualquer conhecimento técnico, profissional e muito menos licença, para poder falar sobre visto. E as pessoas falam o que elas escutam falar ou escutaram num grupo de WhatsApp e saem uma série de besteiras. No seu site você explica todos esses detalhes? Então tem um canal nosso no YouTube que fala sobre todos os vistos. Pode, pode. Impressionante como ainda tem tanta possibilidade e a pessoa realmente não conhece, né? Não conhece. Hoje tem um visto que é muito falado nos Estados Unidos, virou modinha e muita gente fazendo besteira em cima dele, que é o visto EB1, EB2 ou EB3, que são os vistos de qualificação profissional. EB1, uma qualificação muito mais alta, um reconhecimento internacional. EB2, uma qualificação profissional num nível de graduação, mestrado, doutorado, uma pós-graduação, uma coisa nesse sentido, com pelo menos aí 10, 15 anos de experiência. São vistos que acabam enquadrando muita gente. e infelizmente esses vistos acabam sendo vendidos no mercado, vamos falar assim, como se fossem as coisas mais fáceis do mundo e elas não são e muitas vezes as pessoas aplicam situações sem ter o menor conhecimento técnico sobre elas. Mas existe uma gama imensa de visto.